Jogo rápido! Hoje eu vou mostrar como você pode fazer com que suas tracks mudem de cor automaticamente sem você precisar fazer nada, só de acordo com o nome delas. É o seguinte, você vai precisar ter instalado uma extensãozinha chamada SWS, que eu recomendo a todo mundo instalar. O link está na descrição desse vídeo. Uma vez que você instala, na aba Extensions, vai aparecer aqui algumas opções. A que você vai clicar é o Auto Color Icon Layout. Ok, agora aqui você vai criar uma regrinha para toda vez que você colocar certos nomes, ele ir para certas cores. Então, Add Roll, uma nova regra. Nesse caso aqui, essa regra 2. Rule Type é Track mesmo, pode deixar. Onde diz Filtro, você vai dar dois cliques e vai colocar um nome. Nesse caso, eu vou colocar GT, de guitarra. Para toda vez que algum canal tiver a palavra GT, ele vai mudar para uma cor específica. Ok, agora você vai clicar em Color com o botão direito. E aí você pode ajustar a cor, Set Color. Ok, você pode colocar uma cor específica, um gradiente de cores, uma cor randômica, nenhuma cor. Enfim, tem várias opções. Nesse caso, eu vou ajustar uma cor específica, Set Color. Vou colocar para ser, por exemplo, esse amarelinho aqui. Ok, não vou mexer em nenhum ícone. Você poderia ter colocado um ícone ou algum tipo de layout. Mas nesse caso, eu quero mostrar só a forma mais prática. E agora você vai clicar aqui em Options. É a principal opção que você tem que selecionar. E Enable Auto Track Coloring. Tem que estar marcado. Por padrão, não está marcado. Ok? E aí basta você fechar a janela. Agora vamos ver se deu certo. Vou apertar Ctrl T para criar uma nova track. Vou clicar aqui para renomear. E vou colocar, por exemplo, GT Base. Já está amarelinho. Então, qualquer tipo de GT. Estou criando várias tracks aqui. Toda vez que tiver o nome GT. Ele altera as cores para amarelo. E você pode adicionar quantas regras você quiser. Para deixar organizadinha a sua sessão. Canal Reaper Brasil. Vídeo novo toda semana sobre a melhor DAO do mundo.